Um coração dividido, a alegria de ter o filho nos braços e a saudade do bebê que ela amou e cuidou como se fosse dela. Eu acho que eu tô sentindo muita falta dele, nossa Deus. Ele chorava muito de dia, né? Porque ele dorme muito e a gente acha meio estranho. Henrique é amamentado e dorme nos braços da mãe, calmo e tranquilo. Este é o primeiro dia dele com a mãe biológica. Já são quase 24 horas, então, que enfim, o Henrique está aqui na casa da família biológica, né? Junto com a Jussiara. Jussiara que estava muito ansiosa por esse momento, com muitas dúvidas sobre a adaptação do bebê. Mas pelo que tudo indica aqui, né, Jussiara? Ele está super bem adaptado nesse primeiro dia. Está aqui, ó, dormindo calminho. Já mamou. A amamentação não foi um problema, não foi uma dificuldade pra vocês? Não, foi muito tranquilo. Nossa, achei que ia ser uma dificuldade, mas foi muito tranquilo. E ele é um bebê calminho, tranquilo. Ele já reconheceu a mamãe de verdade? Já reconheceu a voz, a mamãe dele de verdade. Agora foi a primeira noite. A primeira noite foi um pouco tenso. O que aconteceu nessa primeira noite? A primeira noite deu um pouquinho de trabalho. Mas depois, né, chorou um pouquinho. Estranhou um pouquinho o ambiente, mas o amor de mãe e filho está falando mais alto? Está falando mais alto. E agora ele está bem mais tranquilo. A gente pode dizer, Jussiara, que você entrou naquela maternidade com um filho na barriga, mas saiu de lá agora com dois filhos? É, com dois filhos agora. Jussiara deu à luz no dia 29 de dezembro do ano passado. No mesmo dia e na mesma maternidade nascia João Lucas, filho da Viviane. Mas quando receberam alta, as mães acabaram voltando para casa com os bebês trocados. A possibilidade de troca foi descoberta por uma recepcionista que notou um erro nas pulseiras de identificação depois que as famílias já tinham saído do hospital. O drama só foi esclarecido depois da realização de exames de DNA, um sofrimento que durou 41 dias até a destroca das crianças. Com o resultado do exame, o Juizado da Infância e Juventude poderia ter determinado a destroca dos bebês. Mas as famílias decidiram corrigir o erro por conta própria, ainda na delegacia. Depois de uma hora e meia de despedidas, os pais foram para casa levando nos braços os filhos biológicos. Para garantir a melhor adaptação dos bebês, é preciso oferecer suporte emocional às famílias e acompanhamento pediátrico às crianças. É muito importante a participação do pediatra nesse acompanhamento. Acompanhando o ritmo de sono, o ganho de peso e todos os sinais que essas crianças podem apresentar que indiquem que alguma coisa precisa ser feita nessa adaptação. Segundo esta psicóloga, é comum que as mães enfrentem conflitos a partir da destroca dos bebês, podendo enfrentar até mesmo sentimentos de luto e culpa pela separação da criança que cuidaram durante todo esse tempo. Acolher, respeitar esse sofrimento, elas entenderem essa vivência de como é amar um e pensar que está amando menos o outro, como é se despedir de um ser humano que ela amou tanto. Então é preciso uma orientação psicológica, se possível, e um acolhimento de todas as pessoas ao redor delas. Se depender da Jussiara, as duas famílias vão se aproximar ainda mais e usar o amor para superar toda a dor causada. Eu quero ficar sempre perto, né? Sempre que ela, se ela quiser, mandar mensagem por conta dele. Você tem vontade de manter contato com a família? Eu quero ficar sempre perto, né?